Estamos aqui na feira de Itapoca, feira do malandro, todos no sábado essa feira linda e maravilhosa na cidade de Itapoca Mandar um alunzão pro Fortaleza Naldo Lanche no HGF Cara forte, quem vai pra Itapoca pra lá gente, vamos lanchar lá que lá tem um preço maravilhoso pra vocês O cara é diferencial, diferenciado, Naldo Lanches Estamos aqui nessa feira maravilhosa, cadê o Mestre Antônio? Lá temo, lá está Chico Mestre Antônio Aí Depois eu quero chegar lá em casa pra nós botar uma pateleira que eu comprei lá Pronto, hoje dá certo Mestre Antônio quer que mande de repente fechar o rapaz aqui pra ele ficar mais alegre mande É, depois eu mande Mande Mestre Antônio, mande Mande Cadê o chifre, já rendeu? Fiquei, já compensei mais nós Tá no chapéu Mestre Antônio é desenrolado, Mestre Antônio É aqui a feira do malandro Feira de tradição Todos os sábado aqui essa feira maravilhosa Olha o tanto de bicicleta aí pra render, olha o tanto de bicicleta aqui pra render, olha Tudo no preço, olha só bicicleta no preço aqui, olha Oi Eu vou dizer assim Pode ser o Zé pra onde você vai Eu disse eu vou pegar a rapariga Aí tu diz como é Seu Zé, você vai pra onde? Pra essa rapariga Aonde, seu Zé? Pra onde? Pra onde você vai? Ah É, duas vezes tu pergunta Onde é que você vai, seu Zé? Pode ser vai, seu Zé? Pra essa rapariga Mestre Antônio é canalha, hein É aqui na feira do malandro É sucesso É show Olha, saiu aí, caí Olha não, Doutor Tô gravando ainda Manda um repente, Mestre Antônio, pro Chiquinho Tá filmando ainda Depois eu te amostro lá Hein, Mestre Antônio Vô 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 Lá vô 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 Tendo tudo aqui na feira Feira do malandro Itapoca, Ceará Alves, pra todo o Brasil Estamos aqui com um dos maiores moto-taxistas aqui Chiquinho Show 50 a 1 Vai começar o campeonato, né? É a feira do malandro Olha o Francisco aí E aí, Franciscão, tu é o cara, Francisco As novidades hoje você tem na sua banca aí? Não sei, chefe, a novidade aí, meu irmão Barrigudo Tem várias coisas do bom e mal Cicleta, Lava Jato Lava Jato, você tá pedindo quanto? Pesa 100 reais 100 reais, tá no preço Tem preço bom mesmo, Francisco nesse 10 segundos Já a banquinha tá bem organizadinha aí Bateria, chinelo, muito controle Mochila, garrafa É o Chiquinho aqui, feira do malandro de Itapoca É show, papai Bastião, tem Coscú Bastião, tem Coscú E aí Bastião, tem Coscú Bastião aí é cowboy, meu Olha o estilo do homem aí, ó Esse cara é diferenciado Tamo junto Bota tá quente Contra a TV, Tião Pegando direitinho Tem preço Quem quer dar uma volta aqui, né? Tem um motocerro aqui, ó Aí, ó, o devador de barco, tá igual aí, ó Tiãozão tem preço, Tiãozão tem preço Mas nem, mas só pega de foco com a antena, né? Só pega de foco com a antena em cima, né, ela aqui? É, é Se você quer, eu quero levar por quê, né? Bota quente, Tiãozão Mas não passa não Tá pipoca, Ceará, é só Olha aí, ó A moto aí do Tião, aí, ó De cara, é diferenciado Tiãozão é o cara, Tião Olha aí, Ceará Tiãozão aqui na Feira do Malandro Olha aí, Ceará, olha Bolsonaro, perfeito Tiãozão é de Zé Tiãozão é o cara, Tiãozão Tiãozão, show, papai Tiãozão é show, papai Tá foco, Ceará Só sei